Fala galerinha do canal Kerson Marcel, tudo sucesso com vocês? E agora eu vim trazer pra vocês aqui a segunda parte do nosso retiro, mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações de vídeos novos. Deixe o seu like, assiste o vídeo até o final e depois deixe aqui no comentário bom. Me sigam nas minhas redes sociais que estão todas aqui na descrição do vídeo. Vamos pra segunda parte do nosso retiro, a segunda e última parte. No nosso retiro não podia faltar a nossa videocassetada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mas eu apresento para vocês a nossa rainha da queda sentada no seu trono, não é, irmã Nilde? Também no nosso retiro não podia faltar fome, hein, cara? Fala para ela aí que é direito, porque esse time quer dominar terra, viu? Vai direito, sai... Vai pro jornal, hein, vai pro jornal! Não, você não tem direito em nada Nós temos, nós somos a mão, nós somos homens Direito de paz, amiga Mulher, essa é pra ficar na cozinha Mulher, essa é pra ficar na cozinha Eu tô brincando, tô brincando, não quero sair, não A vida desde casa, ele dá o dinheiro pra mulher no mercado fazer a compra Chega, chega, chega mais, chega mais Calma, 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 gostaria de fazer uma pergunta pra você Sobre essa declaração bombástica, polêmica que ele falou, o que você tem a falar para o Petkovic? Ele é um machista, um opressor, apoiador de Bolsonaro Apoiador de Bolsonaro E você, o que você tem a dizer? É isso verdade? Você acha que o lugar de mulher tem que ficar mesmo na cozinha? Parando o bucho, o fogão? Realmente, depende das mulheres Tem umas que são trabalhadoras, que vivem no emprego, cuidam da casa Mas tem umas que ficam na casa, cuidando da casa Na hora da pressão do comercial E sim, o homem que trabalha traz comida pra sustentar a família Mas foi isso que ele falou naquela hora? Não, foi isso que ele falou quando ele fala assim Ah, homem traz comida Homem não traz comida Homem dá o dinheiro A mulher que compra a comida A mulher que faz a comida E botou na boca dele Isso aí nunca fez uma comida na vida Eu nunca barrei uma casa Eu nunca tive que sustentar a família para falar isso Não, mas agora o que eu quero falar Eu quero falar com a pessoa mais importante daqui O que você acha aqui, advogado Lucas? O que? Não é um... O que ficou a gente está certo em falar que é um lugar de mulher na cozinha Ou ela está certa que o homem é opressor bolsonarista? Olha, ela agrediu o meu cliente bem verbalmente Ou seja, ela está errada O lugar de mulher na cozinha Calma, calma Valeu, professor O que você fala sobre a sua cliente? Cara, eu estou impressionada com o machismo desses caras Não tem nada Cara, vocês montam só o dinheiro O dinheiro para a gente fazer a comida A gente faz a comida Então a gente tem o direito de ganhar essa aqui A gente tem o direito de ganhar essa aqui Bora ganhar essa aqui Agora vamos finalizar Nós vamos finalizar essa disputa com uma simples pergunta Cadê o FF? Teve futebol? O maior jogo que teve o futebol, meu amigo Teve o clássico do time dos de camisa Versus o time dos sem camisa Eu estava jogando no time sem camisa E em um jogo duro Mesmo pegado assim O meu time perdeu E a bola é lançada Olha o contra-ataque Pede o convite na bola Vai fazer o passe Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É dele Misael É o nome da emoção Aqui é emoção Galerinha, não se esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Ativa o sininho aqui embaixo das notificações E compartilha, beleza? Ele vai fazer o passe Neto passando no meio Mas ele não vê Misael tocar a bola Vai fazer o passe É dele Com o passe Vai ser uma assistência No final do jogo Nós tivemos entrevista Com os principais jogadores Olha os destaques aí Confira essas entrevistas Nós vamos fazer uma entrevista aqui Com o jogador Nisael Depois vamos fazer uma entrevista com o Celsinho Gostaria de perguntar para o Nisael Qual a sensação de marcar um gol Aqui no retiro E dele Um gol e uma assistência, né? Diga-se de passagem O futebol não está 100% Estou vindo aí de três meses parado Fora de forma E a gente está entrando aí na equipe Para fortalecer Com a nossa experiência Que é o que a gente tem de melhor A gente conseguiu ali Dar uma barata no Celsinho Impressionante aí Uma barata vergonhosa E aí dar o passe aí Para o terceiro gol Queria agradecer aí A Deus primeiramente Que nos respondeu aí Com essa chuva maravilhosa Porque onde tem Nisael Tem chuva, papai Muito positivo Agradecemos a declaração do Nisael Vamos agora falar aqui Com o Celsinho Celsinho, por favor Por favor, pode dar uma declaração Diga-se pra gente É, infelizmente nós não saímos Com o resultado desejado Mas eu queria falar pro Nisael Que eu vou tirar minha camisa aqui pra ele Pra me dar pra ele Por causa que ali no lance Ele me puxou tanto Que eu consegui parar o lance E impedir para o Mas é assim O futebol é desse jeito Tem essas surpresas Mas infelizmente nós não conseguimos Sair com o resultado esperado Mas é trabalhar Para que no próximo jogo Nós possamos sair vencedores E o que você disse aí Pra galera aí Que vai assistir aí no canal Que é esse Marcelo O que você declara aí pros pessoal Eu garanto pra vocês Que vocês vão se satisfazer Que o canal é muito bom É engraçada a beça E tamo junto é nóis E nós vamos falar também Com o nosso jogador Argentino, né Mas ainda é brasileiro É um cara que não gosta De perder nem na porrinha Muito menos no empolpar E aí Pedrinho O que você tem que me dizer Com esse gol que você pegou Os gols que você errou E aí, o que você Não saiu chateado Que milagre foi esse Acabamos com o resultado negativo O time nos jogou muito mal aí Mas perdemos lá Nosso primeiro De uma Coca-Cola Uma Coca-Cola zero Perdemos Mas é assim, né Perder Não ficar chateado Ontem eu fiquei muito chateado Mas É, a vida que segue, pai Então, o importante Foi que ele não saiu chateado Isso aí é o mais importante Não negou hoje Graças a Deus É isso aí Vamos falar Tem um jogador do Brasil Tem um jogador do Brasil É inédito Essa aqui é exclusiva Jogador do Brasil Vamos ver quem é o jogador Quem é o jogador É nada mais Nada menos que Neymar Neymar E aí, Neymar O que foi que aconteceu É que você estava caindo muito ali Não, é que Com o período está de chuva aí, né O campo está muito molhado aí A sua site aí não ajuda também É teu nome? Petcovit Caraca, meu Tem Petcovit aqui também Petcovit É que você me fala Eu não vi você jogando Você está jogando? Não, não Eu não estava jogando não Eu estava dando mais assistência Para o meu time Como eu dei assistência Para Misael ali Que ele veio Marcou um belo Petcovit aqui também Petcovit É que você me fala Eu não vi você jogando Você está jogando? Não, não Estava jogando não Estava dando mais assistência Para o meu time Como eu dei assistência Para Misael ali Que ele veio Marcou um belo gol Para a gente Para a nossa equipe Então eu estou agradecido Por Misael Fazer esse gol Que é a minha assistência Estou muito agradecido mesmo Acerta Então é isso aí Temos uma reportagem exclusiva Você que foi para o nosso retiro Você conheceu A nossa amada irmã Sara Osso Vocês conhecem A Sara Osso? Olha o ensaio que ela Deixa vir para o cachorro Vem para o cachorro Quer dizer Tchau, calma Sara Deixa para o cachorro Deixa para o cachorro Quando você recebe o osso O médico não tem nada Bom dia, gente Bom dia, gente Não, é boa tarde Com a galera do almoço Gente, eu vou mostrar para vocês Para a pessoa extraordinária O nome dela é Sara Osso Gente, eu estou mostrando aqui Sara Osso Ela não deixa o cinema para os cachorros Então vamos dar o que O que eu disse O que eu disse O que eu disse A emoção está muito fofa A emoção tá muito ganha Eu gostei Tá muito grande a emoção Então eu vou deixar que as pessoas perguntem um pouco Um começo pra ela e ela vai responder Como começou essa sua experiência? Eu vou chorar Pega um lenço pra ela Aqui ó Um lenço, enxuga suas lágrimas Ai eu sei que era galinha Mentira, foi eu Assim gente, falando sério Não chora, não chora Calma, calma Força, força Força, barata de comer ovo Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Tamo junto Você que ainda não é inscrito, inscreva-se Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos Deixe aqui também o seu comentário Desejo pra vocês sucesso Estamos no Retiro E também é isso Olha o cheio Deixe 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 Tchau, tchau.